O trabalho mais doloroso de você fazer no início é selecionar as ações que você vai acompanhar. Mas uma armadilha que a gente vira e mexe e cai, a gente sempre tenta se desvincilhar, mas é essa tal da memória de mercado. Putz, é verdade. Putz, eu vi. Isso é um saco. Eu vi, mas poxa, o Vitaesa, R$28,00 em 2021, por que que eu vou comprar R$35,00? E Banco do Brasil a R$9,00, a R$12,00, é, total. Pois é, mas aí você começa a se desvincilhar um pouco do seu preço médio e pensar bastante em preço teto, que a gente sempre tenta fazer. O que é o preço teto? É o máximo que você pode pagar por uma ação, baseado naquilo que você deseja de retorno mínimo. No nosso caso, a gente usa de dividendos de 6% ao ano, né? Nossa, mas 6% ao ano com a taxa R$13,75? 6% ao ano, consistentemente, sobre uma base crescente, afinal você só vai comprar essas ações, você tende aí, por exemplo, a gente tem o Bars, né? E o John Coste vai de 1.000% na carteira dele. Então, onde você vai achar um investimento que te pague 1.000% na renda fixa? Você não encontra, né? Mas, de novo, isso é construído. Isso não é uma análise curta de tempo. E tem muita gente que fala, pra gente inclusive, que não. Isso aí aconteceu, o Barsi ficou bilionário, porque ele começou lá em 1950, quando as ações estavam 100. Outro mundo. É muito mais fácil, era muito mais barato. Era muito mais tranquilo. Aí você volta, alguns anos, pega a Unipar em 2016. A Unipar em 2016, quem pegou em 2016, isso, pouquíssimo tempo, pega uma Taesa de 2015, 2014 pra cá, pega o próprio Banco do Brasil, você pega essas empresas, e você vê que a estratégia, ela é atemporal. Não adianta quererem bater, assim, em algo que, assim, sistematicamente comprova por si só o que acontece com o seu dinheiro com o passar dos anos nessas boas empresas. Então o cara fala, ah, mas o Barsi comprava quando era, porra, centavos. Hoje ele mesmo fala, corte de podcast, que a ação do Banco do Brasil hoje tá valendo, tá mais barato do que naquela época. Qual era o múltiplo dessa empresa há 40 anos atrás, gente? Sim, exato. Muito mais esticado, com certeza, a lucratividade, a rentabilidade era muito menor. Total. Então os ganhos de eficiência ao longo do tempo, principalmente em Banco do Brasil, aumentaram muito. Perfeito. Vocês têm um medo, assim, de ter uma engenharia estatal? Esse medo que todo mundo tá vendo? Banco do Brasil muito menos do que outras empresas, né? Acho que, diferentemente de Petrobras, em que se você mexe no preço ali do produto, né, poxa, vai mexer diretamente no bolso do consumidor muito rápido, né? Eu acho que, de fato, existe um incentivo maior pra que haja essa ingerência governamental, né? Usar a empresa com, enfim, política pública. Agora, o Banco do Brasil que tem que sempre estar muito atento é a qualidade do crédito que vai ser ali realizado, né? Isso sempre tem que estar, obviamente, de olho, porque um dia vai chegar no bolso do contribuinte, mas ele não vê isso, não é tangível pra ele, né? Isso vai se perpetuando em ondas, né? Isso vai, enfim, chegando em cadeia ao longo da economia e um dia ele vai ter que pagar a conta, mas ele não sabe que a conta veio dali, entende? É diferente. Eu costumo dizer que a gente gosta também de Banco do Brasil e sempre que pergunta eu falo o seguinte, olha, por que a gente gosta de Banco do Brasil e não de Petrobras? Porque, pô, o que que te incomoda quando você vai no mercado todo dia ali, ou você vai abastecer o carro todo dia? O que que te incomoda mais? É você lá chegar em casa, ligar a televisão e ver assim, ó, foi divulgado o PIB abaixo das expectativas ou você ia abastecer o carro toda semana e ver o preço da gasolina subindo? Qual que incomoda mais o consumidor, a população? Qual que tem um apelo maior, né, em termos de popularidade? Pô, é o preço do combustível. Se você vai abastecer, é papo no cafezinho do trabalho. Você vê o preço do combustível, mas tem um posto lá, cara, que tá, ó, 10 centavos mais barato e tem uma fila, é papo isso daí, né? Então, pô, a chance de você ter uma interferência na Petrobras é muito maior do que a do Banco do Brasil, porque a pessoa, até ela falou o seguinte, poxa, mas tá sendo usado o Banco do Brasil como, de modo a estimular a economia, né, como se der crédito, flexibilizar as regras e tudo mais, então demora um pouquinho mesmo, né? E você sabe uma coisa? Você falou uma coisa importante. As pessoas, elas conseguem analisar o dia-a-dia, talvez, delas, através de preço, inflação, pô, o cara comprava, sei lá, uma fralda que era 50, agora é 100 um ano depois, ou seja, a inflação que o governo divulga não é a real, né, isso a gente sabe. Inflação é pessoal também, enfim. Mas você sabe que pra você descobrir um bom setor, talvez se você viver o seu dia-a-dia, você consegue fazer isso. Pega o setor de seguro, por exemplo. A pessoa, vamos pegar a gente, eu tenho um carro, eu pago o seguro pra, pelo amor de Deus, não usar nunca ainda. E aí, se tiver uma batidinha, eu vou tentar eu pagar pra nacional seguro, porque senão eu pago a franquia, além de tudo. Já parou pra pensar nisso? Então assim, os caras me oferecem um contrato de um ano, que eu vou pagar, que reajusta acima da inflação, meu seguro era 3 pau e cacetada, foi pra quase 7 mil reais esse de um ano pro outro. Eu tô torcendo pra nunca usar esse seguro, pelo amor de Deus. Mas renovou. Renovei, precisei renovar. E daqui a um ano vai acontecer a mesma coisa, meu contrato vira pó, parece um mercado de opções até, vira pó, e daqui a um ano eu vou ter que fazer de novo, reajustado, acima da inflação que é divulgada pro governo. Se você parar pra pensar, as empresas estão no seu dia-a-dia. E analisar uma empresa, você fala, pô, seguro é perene ou não? Acabei de te dizer aqui o que eu acho do seguro, o que a gente acha do seguro, o que a jefe acha do seguro, é perene ou não? Então, pô, é, você vai fazer isso e é um, assim, super subpenetrado, aí você vai pra energia, você vai pra, sei lá, pra qualquer outro tipo de negócio que seja encaixado no best que a gente fala, banco. Você não precisa ser um expert, um as, porque muita gente fala de fundo imobiliário, a gente tava falando aqui um pouco fora. Meu, fundo imobiliário é mais fácil pras pessoas analisarem. Se você partir por essa ótica que eu tô convidando você a partir, muito provavelmente você vai entender que não é bem assim. É fácil você analisar um prédio, pô, você tem um prédio aqui, esses estão alugados, isso aqui é vacância, ou você tem um CRI, sei lá, esse aqui é contrato, isso aqui. Mas as empresas também não são tão difíceis de serem analisadas assim. Você pega uma transmissora de energia, contrato de 30 anos, é ajustado por IPC e por IGP-MPCA, a empresa vai crescer através de leilões ou M&A, fusão, aquisição. Bom, acabou, você tem um negócio de energia escrito. Claro que tem um pouquinho mais de nuance também, não é um negócio tão simples dessa forma, mas você consegue entender um negócio desse. Sim, tangibilizar, né? Você consegue tangibilizar, exatamente. Então a gente já vai entrar nos fundos imobiliários pelo jeito que você já vai dar encarada aqui. Não, não, lógico que não. Não, o Gui já olhou na ponta daqui. É que não. Depois quando você chegar lá em São Caetano, a gente vai conversar. São Caetano nos governos. Já sei até onde o Fábio malha, hein? Hoje eu tô lá na... Tô brincando. Mas é... Pô, e aí a gente falou aqui de vários setores. Normalmente essas empresas, pra fechar, né? São aquelas coisas que você não percebe no dia a dia. Você utiliza energia, água e você não para pra pensar. Que empresa que tá me fornecendo? Normalmente essas empresas perenes é aquela que tá inserida no seu dia a dia quase a todo momento e você nem percebe. Totalmente. Nem percebe. Totalmente. Agora quando você vai fazer algo numa empresa de inovação, tecnologia, é algo que você pega e você fala Nossa, né? Que maravilha e tal. Quando você tá aí com a energia ligada, tomando uma aguinha, né? Poxa. Então, pagando um boleto no seu banco. Coisa do seu dia a dia, né? Total, total. Mas... Uma coisa, só pra dar um adeus do seguro, uma coisa legal do seguro que eu acho bom aqui no Brasil especialmente, né? É que ele tem o capital de giro negativo, né? A seguradora, ela recebe o dinheiro da galera e aí quando houver um problema é que ela vai pagar pra galera. Exato. Poxa, é que os juros... Talvez pague, né? É, talvez pague. Então os juros aqui tá com, putz, 13, depende da média que você pegar ao longo dos anos, mas hoje 13.75, tá? Isso. É... Pô, rende uma fortuna pra seguradora ter esse dinheiro parado lá no float. Exato. Cara, isso é muito bom pra ela. E esse ponto também de... O ideal de empresa perene é aquela que você compra o produto dela sem você ter que sair de casa, né? Então uma conta de telefone, ela só chega, luz só chega, água só chega, seguro também só chega se você tiver feito. Legal. Enquanto uma loja de renda, talvez você tenha que ir lá comprar a sua roupa, né? É, exato. Tem isso também. É, a gente não gosta de setor de varejo, acho que a Lu pode até falar um pouco mais que saiu até um corte do Barsi, né, Lu, esses dias? É... Dizendo que toda varejista vai quebrada. Eu tava lá, tava no bastidor quando ele falou isso. Ele falou isso, né? Tava no bastidor, né? É verdade, estava nesse dia fatídico. Falei, pô, vou vir, hein, cara? É, escritar o Barsi aqui, mas é engraçado, né? Eu não acredito muito em jabuticabas, né? E a americanas foi uma jabuticaba nos últimos anos em distribuição de dividendos, né? Notadamente no ano passado, tá lendo uma matéria sobre isso, enfim, eu não acompanho, mas fui investigar e de fato distribuiu 550 milhões de dividendos, enfim, um yield estratosférico, né, em relação à prestação. E isso muito provavelmente pode ter levado também algumas pessoas a cometerem esse erro, né, de comprar um yield imediato. Mas não é que a gente não gosta de varejo, é que simplesmente é um setor cuja natureza mesmo do negócio não faz sentido com o objetivo que a gente propõe na Bolsa, né? Primeiro porque é muito difícil você pensar em uma varejista a longo prazo, né, as principais varejistas há 10, 15 anos não são as principais varejistas que nós temos hoje, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que são negócios, claro, todos os negócios estão sujeitos à flutuação da taxa de juros, à flutuação do câmbio, do PIB, enfim, mas são negócios que dependem desse tipo de variável e dificilmente você consegue fazer um hedge, consegue mitigar todos esses efeitos ao mesmo tempo, né? E terceiro, são negócios de margens tão apertadas, você precisa fazer um grande investimento em marketing, em P&D, né, enfim. Tá no BBB, né? Exato, exatamente, né, você precisa chegar até seu público e competir pela atenção e pelo clique desse público, né, falando de digital principalmente, de um público que não tem fidelidade a você, ele não tem problema em comprar na Feste, no link ao lado, se tiver 10 reais mais barato e o cara não cobra frete. Pfff, tô nem aí se é americanas ou se é Magazine Luiza ou não. Então, é um mercado, é um business muito difícil, muito difícil mesmo, né? Então, dificilmente ele se encaixaria na estratégia que a gente propõe aqui, que é a estratégia de carteira previdenciária. Então, muitas vezes na bolsa o mais importante, inclusive a gente falou dos primeiros passos, né? Sim. Por onde começar? Talvez, vou me retificar aqui, talvez seja interessante você começar por onde não começar. Porque são coisas que você vai simplesmente ignorar, né? Não vou olhar, não vou perder meu tempo com isso, porque por mais que tenha um ou dois ou três anos bons, na média e muito provavelmente no futuro, essa empresa vai continuar não gerando margem e fluxo de caixa suficiente para distribuir bons dividendos, né? Perfeito. Mas melhor do que acertar no começo é não errar. Evitar o erro, exatamente. E outra, né? Pede para a pessoa comum, cidadão comum analisar o setor de varejo. É mais fácil você abrir uma lojinha ou você abrir uma transmissora de energia? Exato. Para para pensar, qualquer um consegue abrir uma loja de roupa? Achei que você ia falar, qualquer um consegue fazer uma torre de energia, imagina. Tranquila, qualquer um tem alguns bilhões ali. Fiz uma lá atrás de casa. É, mas se juntar uns aí dá para derrubar, acho que. É, é verdade. É verdade. Bem falado. Isso é bem difícil, derrubar está fácil. É igual a bolsa. É verdade, é verdade. Mas boa. E falando então do Best, depois vocês falaram de Unipar, eu queria depois perguntar se vocês têm aí uma Unipar do momento, que vocês olham assim com bons olhos. Mas falando do Best, vocês olham para outros setores, por exemplo, vocês colocaram esses daqui, mas vocês chegaram a olhar para inovação, tecnologia, sei que é difícil no Brasil, mas alguma coisa assim. E detalhe, vocês têm alguma coisa fora, né? Porque muito se fala, hoje principalmente, de novo, volta aquele temor de vida pública, né? Pô, no Brasil, o que vai acontecer? Vocês acham importante ter alguma coisa fora, né? Então, duas coisas. Outros setores, inovação de tecnologia, por exemplo, que estava mais na moda, mas ainda tem alguma coisa. E investimentos lá fora. Como é que vocês veem isso? Bom, a gente não investe lá fora, né? E a gente acredita que existe um mato altíssimo aqui no Brasil, fazendo com que a gente não precise olhar para lá. Então, você tem bancos descontados aqui, vários setores. A gente fala, um setor que não está no Best e que a gente olha com muito carinho, eu não tenho na carteira, eu acho que a Lu tem, é a Klabin. E quando a gente fala de empresa de tecnologia e inovação, com certeza a Klabin você pode colocar nessa, embora ela seja uma empresa, ela é uma empresa muito antiga, mas as empresas são organismos vivos. Quando a gente pega, por exemplo, um banco, pega um bancão, você fala, ah, mas é um banco engessado e tal, não sei o que. Cartório. Cartório, exato. Todos os bancos são digitais e já, eu vou dar o exemplo do Itaú aqui, que a Lu vai me bater, mas eu gosto bastante do Itaúza, por exemplo. Não, eu não. Como diria meu pai, se eu gireciou, você faz o que você quer. Mas, assim, você pega o primeiro banco digital que eu conheci, foi o Itaú. E quando eles resolveram investir realmente numa digitalização mais profunda, fizeram o IT, que hoje, se você for abrir, é exatamente a mesma coisa de um banco digital, só que com a segurança do Itaú por trás. Então, você fica pensando, em termos de tecnologia, eficiência, todas essas empresas precisaram se moldar e se renovar, por serem organismos vivos, fortíssimos, que são, para se adequar a esse novo mundo que existe, que está chegando por aí. O Banco do Brasil comprou espaço no metaverso. O Itaú também comprou espaço no metaverso. Também, né? É. Ótimo, né? Vocês participaram? Tá com o cara. Vocês participaram? Repetiram no metaverso. Seu dinheiro. Aí que tá. Não é só deles, né? Dos acionistas também, mas... É, mas compraram, né? Fazer o quê? É uma forma. Mas eu acho que é isso. Fazer uma figurinha, você fazendo assim, né? Quando alguém mandar alguma coisa no WhatsApp, eu falo... Mas você sabe que esse negócio da Itaú? Esse negócio da Itaú é interessante, porque assim, primeiro, o Barça é o Pelé. O Barça, assim, falou e eu paro pra ouvir, baixo cabeça e acabou. É o cara que é um dos caras que eu não tenho como não respeitar no mercado. A minha trajetória com o Itaú, é isso que eu quero dizer, foi mais tranquila na bolsa do que com a Unipar. A Unipar deu muito mais dinheiro, mas muito mais dinheiro. Se eu pegar ela de 2004 a 2023, arregaçou a Itaúsa. Só que a Itaúsa, comportamentalmente falando, me deu mais estrutura do que a Unipar. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Porque assim, todo ano ela me pagava um dividendo razoável, 6%, por aí, 5%, mais uma bonificação de 10%. E ela fez isso constantemente até 2018. Depois parou e deu uma puta porrada, payout de 90%, coisa que não é o trivial dela, não era o trivial. Mas assim, foi sempre constante. Então assim, não foi o melhor negócio do mundo, se comparado com a Unipar. Mas assim, me deu uma estrutura, particularmente falando, e assim, não tem investimento certo ou errado, né? Cada um tem uma... A minha carteira é diferente da Lu, que vai ser diferente da sua, que vai ser diferente da dele, que vai ser diferente de qualquer outra pessoa. Apesar de seguirmos a mesma estratégia. Apesar de seguirmos a mesma estratégia. Então isso é muito bacana. Então assim, não é que eu, pô, não gosto da Unipar, não vou investir. Pô, assim, a Unipar me deu um aprendizado violento, assim como o Itaúsa. Então...